Música Solta o nó dessa gravata, senão você se mata E aí não vale a pena ver o irmão morrer por um outro escravo Fernando preparando os violões, Felipe ensaiando as canções E o macho afinando contra o braço e o caldeira Arrumando a bateria pra fazer joeira E as garotas empolgadas, a turma toda preparada pra pegar a estrada É tempo de se divertir, de gritar pra não cair E enfrentar barreiras do dia de ser feliz Oi, tem antíricos, vai tocar Hoje a noite tem lua na areia Beber até amanhecer E a moçada vai dançar e viajar no tempo Se quiser pode aparecer Esperamos por você A cerveja tá gelada A vida é boa A vida é boa Mas não sabe viver A vida é boa Acho que estou me apaixonando de novo por você A vida é boa A vida é boa Hoje a noite tem lua na areia Hoje a noite tem lua na areia Se quiser aparecer Esperamos por você A cerveja tá gelada